Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Vendatrupe para mais um vídeo aqui, e aqui atrás de mim, o 103ão, ano 1993, que acabou de chegar aqui na Peregrina de Caminhões, e eu estou mostrando esse caminhão para vocês, pessoal, sujo mesmo, porque esse tipo de caminhão é um caminhão que é bem requisitado, o caminhão está bem alinhado, e com toda a transparência aí, mostrando o caminhão do jeito que chegou, tá? Então vamos dar um giro no caminhão, ainda não tem o preço desse caminhão, tá? Mas muito provavelmente na hora que eu postar esse vídeo, o Bruno da Peregrina já vai ter o preço dele, então por isso que é importante, caso você tenha interesse no caminhão, chame o Bruno, o contato está na descrição do vídeo, o contato está na tela também, e a gente merece um like e uma inscrição aí, se inscreve aí rapidinho, agora, vai ali, se inscreve aí, isso fortalece bastante o desenvolvimento do nosso trabalho, agradeço muito se você se inscrever, no vídeo aí, beleza? O chassi do caminhão está bem bom, bem íntegro, sujo, tem detalhes, então, ó, pneuzinho bom, tem detalhes, mas será feito alguns detalhes, ou não, dependendo do interesse de alguém aí, quiser pegar sim já o caminhão, já leva assim mesmo, sem fazer nada, detalhe importante desse caminhão, motor novo, tá? E a caixa dele é 6 marchas, que é o que todo mundo quer aí, beleza? Informação importante aí, e o preço, lembrando vocês aí, que ainda não tenho, mas chamo o Bruno, me disseram alguma coisa por volta de R$120 mil, beleza? R$113 mil, R$1993, disponível para venda na loja Peregrino Caminhões. Tem gente que não gosta de ver o caminhão assim, tem gente que acha melhor ver o caminhão já pronto e tudo mais, mas, quem sabe, aqui a gente dá a oportunidade para você dar tempo, de você precisar de um caminhão desse padrão, muito provavelmente, se eles começarem a preparar para a venda, esse caminhão já vai passar por vários lugares, aí a chance de vender ele antes de ficar pronto é bem grande, né? Então aqui, tá fechado, aqui fica uma oportunidade para você aí, comprar o caminhão, vir ver o caminhão assim, do jeito que ele tá e tudo mais, e saber o que vai ser feito, né? uns detalhes na parte interna, o caminhão tá sujo, tá trabalhando, cama grande, aqui tá bem, bem cuidadinho, vai ter até um rádio, e tá até ligado esse rádio aqui, vamos desligar ele, ó, rádio de cachoeira, tá aí o bichão, ô caramba, mais uma opção para venda, aqui na Peregrina Caminhões, e já ligou de novo, ó, se tiver interesse no caminhão, chamo o Bruno, o contato tá na tela, muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo, muito bem-vindo, você que é a primeira vez que tá aqui no canal do Venda Truque, agradeço muito você aí que sempre tá acompanhando também, já deixa seu like, se inscreve aí que ajuda bastante, fortalece bastante o nosso trabalho, beleza? Valeu pessoal e até a próxima!